E o povoado de Passagem de Pedras na zona rural de Mossoró prepara todos os anos uma programação bem divertida em comemoração ao Dia do Folclore Brasileiro. Confira como foi esse evento na reportagem a seguir. A comunidade Passagem de Pedras pertence a Mossoró, ficando a 12 quilômetros de distância. Um pequeno povoado onde os costumes estão bem enraizados. Por aqui, a tranquilidade e a simplicidade se fazem presentes em cada cantinho. E uma vez por ano, a população arregaça as mangas para organizar uma corrida bem descontraída. Para se ter uma ideia, ontem à noite a gente estava organizando aqui essa pista e várias pessoas chegam. Então, uns puxam ferro para enficar, uns estão com marreta, outros organizam a saída. E por aí vai. Então, o tempo que a gente tem que fazer isso é à noite, que é quando todo mundo está um pouco mais desocupado. Mas é a comunidade que organiza. Na realidade, é a comunidade que organiza. A corrida acontece sempre no último sábado do mês de agosto, em comemoração a uma data especial da cultura popular. O folclore é no dia 22 de agosto. Então, a gente procura fazer no sábado mais próximo. Geralmente, o último sábado do mês é o sábado mais próximo, do dia 22. Então, a gente faz isso alusivo ao folclore. São brincadeiras folclóricas, tanto a corrida de jumento, quanto o pau de sebo e a corrida no saco. O evento reúne pessoas da comunidade e também das cidades vizinhas. Além de ser um momento de diversão, também é uma forma de manter a tradição viva. É uma atração para a comunidade, porque aqui é parada. Aí vem gente de todo canto. Mossoró, dessas outras comunidades. Tem gente de todo canto para cá, para ver essas comunidades. Era para toda a vida até, para a gente vir. E o povo vindo também correr, incentivar as pessoas. Eu me criei em cima de jumento. Se eu tivesse meu joelho bom, eu ia correr, porque eu não tenho medo, não. Eu fico doido, mas eu não passei a correr, porque meu joelho é doente, senão eu ia correr. O que ninguém esperava era que não fosse aparecer nenhum competidor. É isso mesmo. A tradicional corrida não aconteceu, porque os jumentos não apareceram. Aqui na comunidade, pessoas que botavam o animal para correr, infelizmente saíram. Mas é porque na realidade, devido a essa pandemia, nós paramos dois anos, e com isso essas pessoas se afaixaram um pouco mais. Mas é porque também o jumento está ficando em desuso. Pessoas que antigamente usavam o animal, o jumento, como meio de transporte, ou como para trabalho, hoje em dia já não fazem mais isso. E na ausência dos jumentos corredores, quem tomou de conta do jumentódromo, foi a população em geral, que reviveu várias brincadeiras da infância. A Corrida de Saco foi um destaque da programação, e teve a participação de pessoas de todas as idades, animando o público que veio prestigiar. Foi diversão, é comigo mesmo. Todo ano a senhora vem? Quando tem, vem. Tem que manter a tradição. Aí fez a festa dos meninos, das crianças, as mulheres, e o pessoal da terceira idade. Está bom demais, né? Rapaz, foi maravilhoso. E a gente agradece, eu particularmente, em ter participado. Terei em quarto lugar, acredito que não é uma boa vantagem, mas em ter participado e fortalecer essas pessoas que fazem com que isso aconteça. E esperamos sim que daqui ao próximo ano, melhore e cresça mais, se Deus quiser. A festa também contou com a brincadeira do pau de sebo. Os brincantes se desdobravam para conseguir chegar ao topo e ganhar o prêmio. O único jumento que apareceu teve seu momento e fez um desfile simbólico pelo jumentódromo, animando assim a torcida. Uma festa cheia de simplicidade, criatividade e envolvimento dos moradores, onde a alegria era vista em cada sorriso. E assim chega ao fim, mais uma tarde do último sábado de agosto, no povoado Passagem de Pedras. A CIDADE NO BRASIL Tchau.